No vídeo de hoje, comecei os preparativos para invocar os homens selvagens. Assista até o final dessa aventura. Opa, galera! Aqui na The Prince de Bem-vindos a mais um vídeo melhor de oceano. Casinha tá aí, galera. Faltam muita coisa pra terminar. Eu, pelo menos, já tenho o local dela, né? Era isso que eu queria. Ih, o que que é isso aqui? Tem algo estranho aqui. Não era tão limpo desse jeito, não, hein? O que que tá acontecendo? Bom, galera, eu dei uma limpada aqui porque hoje chegou o dia porque eu quero mexer com o local onde aqueles homens selvagens poderão ficar, tá? Eu quero fazer uma pontezinha e fazer uma areazinha pra eles aqui. Vai ser perto da casa, mas não tão perto assim. É perto, é. Tem perto, né, na verdade. Mas não é muito bom deixar eles muito perto, não, porque senão eles vão pegar os meus baús. Isso é o problema. Eu não sei a área que aquele totem pega. Então, pode ser que eu precise aumentar mais esse espaço. Eu acho que seria legal, galera. Eu tô com dificuldade de madeira aqui no momento. Só tô com duas dessa madeirica aqui. Eu vou colocar... Ah, pior que aqui tá lotado. Tá tudo lotado! Olha, desse aqui rende bastante, hein? Ah, não. Eu vou fazer os caminhosinhos disso aqui, galera. Ah, se vou. Vou fazer um tanto. Ah, se bem que 84, vai, faz tudo. Faz tudo, beleza. Tá anoitecendo, a gente dorme. E agora, bora fazer lá, por quê? Gente, pegar madeira branca é complicado, tá bom? Eita, nós. Tô com um torcicolo. Então, a gente vai fazer aqui um caminhozinho. Qualquer coisa, eu impeço, né? Oh, mas caí. Oh, não tinha caído. Ah, tá. Qualquer coisa, eu impeço que eles venham pra cá. Como? Fechando aqui, aí eles não vão passar. Mas, tá aqui, ó. Esse aqui é o caminho que leva pra lá. Eu posso colocar também cerca, né? Então, eu tenho medo deles quererem fugir. Então, gente, ó. Eu tenho bastante terra aqui comigo. E também grama. A gente vai usar isso aí agora. Pra quem não sabe, essas terras também se transformam em grama. A gente pega essas terras aqui já com grama. A gente consegue pegar elas já com grama. E pra plantar, e a minha ideia é essa, né? Eu quero plantar. Precisa ser de grama, tá bom? Aqui, eu vou fazer um caixotão pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar tudo na água, galera. Tudo na água. Eu quero grandão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bom, vinte, eu não sei se é o suficiente, hein? Eu não sei o tamanho que é. Mas, eu vou virar pra cá. Essa parte que vem pra cá. Olha, qualquer coisa, eu posso colocar os homens selvagens ali, ó. Pra pegar madeira das árvores. Então, aqui é a da plantação. E, é, basicamente isso, né? Eu acho que eu vou ampliar mais pra cá. É, eu não posso ir muito. Não posso ir muito, porque tem um limite. Oh, caí. Não caí. Oh. É sempre assim. Pior que eu não tenho muito desse aí. Qualquer coisa, eu vou de grama mesmo. Qualquer coisa, se não der, a gente amplia. Não tem problema. Eu tô fazendo 20 por 30. É bastante terra, viu? Iiii. Quase. Nossa, gente. Olha isso. Foi quase, galera. Quase a conta certa. Nossa. E agora? Eu não tô querendo arrancar isso aqui, tudo aqui, não. Diminuir mais aqui. Não, não é minha ideia. A única coisa que eu penso aqui depois é preencher esse espaço aqui, que tá ruim, sabe? Mas, eu acho que eu vou tirar dali, ó. É. Falta só mais um pouco. Acho que só uns, sei lá, uns 4 já é o suficiente. Eita, nois. Eu olhei aquele bicho ali e fiquei com medo. Quem sabe ele possa ser o nosso homem selvagem, hã? Tava a pessoa assim. Bom, eu preciso de um homem selvagem, né? Onde eu vou encontrar? Olha, acabei de encontrar um. E ele tá bonito, galera. Olha isso. Tá bonitão ali, ó. Beleza, gente. Eu peguei um set. Bora lá. Eu tinha feito umas cercas, mas eu acho que vou precisar de mais madeira. É, madeira aqui tá difícil. Pega, pega, pega madeira. Um monte de madeira. A gente usa madeira pra caramba. Imagina se fosse pedra também. Se eu tivesse feito de pedra. Pior ainda. Aqui eu posso até fazer uma ponte, sabe? Pra não ter que ficar indo toda hora pra lá e pra cá. Eu venho pra cá. Eu crio assim, uma pontezinha assim. Aqui. Vou indo até. E aí eu posso fazer depois uma escada que fica legal demais. Uma escada, uma rampa, né? Agora o Mini Horse tem rampa. A gente pode fazer isso também. Eu sei que eu tenho umas rampas pra lá. Depois eu pego. Pronto, ó. Agora sim. Um, dois, três, quatro e cinco. Sobraram dois. E eu vou cercar aqui, galera. Tem aqui... Nossa, cadê? Eu lembro que eu tinha feito, hein? Agora onde é que tá? Eu fiz uma cerca. Eu devo ter guardado. Eu posso colocar duas cercas aqui. É, tem que ser aqui mesmo. Duas cercas aqui. E depois eu faço mais uma pro outro lado. E eu tô precisando fazer uma cama decente, gente. Já posso fazer a cama lá dentro. Galera, eu tenho certeza que eu tinha feito. Deve ter caído. Ah, nem. Ah, nem. Vou ter que fazer de novo, gente. Ou eu achei que eu tinha feito. Mas sério, pra mim eu tinha feito. Olha aí, ó. Preciso de galho fino. Ah, eu vou começar a plantar aqui de volta, hein, gente. Tem um monte de árvore aqui. Galera, já vai deixando aquele likezão no Andástico. E se inscreve, hein. Tem gente aí que não se inscreve. Tô de olho. Tô de olho. Eita, ó. Tô de madeira aqui, galera. Ah, é tão ruim quando fica assim. Esses galhos ali e tal. A gente tem que tirar. Mas beleza. Agora sim. Vamos lá. Terminar de fazer as coisas que a gente precisa. Eeeh. Acabei de fazer aqui. Eu usei os galhos finos. E mais essas tábuas aqui. Bom, eu vou aproveitar e colocar isso, essa... Eita. A rampinha ficou no lugar errado. Calma aí. É uma rampa, depois outra aí. Falta depois complementar aqui, né. Mas ok, galera. Ó, já tá começando a virar grama ali. Logo, logo vai virar. E a gente vai... Ah, aqui não, né. Aqui tem que ser ser. Iiii. Vai ficar num lugar bem ruim aqui, viu. Poderia depois chegar mais pra cá. Aí bota a cerca aqui. E aqui eu coloco a entradinha pra mim passar. Lá da casa e vindo pra cá. Nossa, se tivesse com sistema automático de plantação igual o do chinês. Seria tão bom aqui, galera. Eu ia fazer uns negócios muito loucos. Que ia ajudar imensamente o meu trabalho. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Ih, tá acabando. Ai, ai, ai. Acho que não vai dar tudo aqui não, hein. Sai, bicho! É, não deu. Mas dá pra mim fazer mais. Porque eu não fiz de tudo. Aí, ó, ó, ó. Eu vou colocar aqui. Mas eu vou colocar essas madeiras pra cá. Aê. E a gente vai abrir caminho ali. Vai ficar bem legal, hein. Qualquer coisa eu posso fazer com cerquinha também aqui. Vai ficar mais bonitinho. Mas inicialmente vai ser assim. Depois eu vou fazendo os acabamentos, né. E agora eu só tenho 8. Eu pensei que tinha dado mais. Ah, só deu 8. Que chato. Tem que fazer um monte. Aê! Ainda sobraram 7. Beleza! Aqui está a área. Nossa, depois pra colocar água vai ser chatinho. Mas dá pra fazer um local onde vai colocar água. Digamos assim. 1, 2... Será que tá igual antes? Eu não sei. É, vamos ver, né. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui vai 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui vai outro, tá? Será que eu fiz certo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. É, dava pra ter ido aqui. E Mini World vive chovendo. Pelo amor. Aqui, né. E mais um pra frente. Ah, caiu. Aqui embaixo, galera. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar até madeira. Ou terra. No momento eu tenho mais madeira do que terra. Então eu venho aqui, ó. E tampo aqui. Ih, não dá não. O bicho vai quebrar, né. Eu vou ter que colocar alguma coisa resistente ali. Pode até ser aquele vidro resistente. Ou pedra mesmo. Acho que pedra vale mais a pena. Aê, terminei. Agora sim a nossa missão é outra. Bom, aí vai ser o lugar onde alguns irão ficar, tá. Qualquer coisa eu posso ampliar um outro localzinho pra cama deles, né. Ou eu boto a cama aqui mesmo. Não sei. Tem que ter um lugar pra eles dormirem e guardar os itens. Eu não pensei nisso. Então agora vem aquela dúvida, né. Como é que invoca eles e faz os negócios, né. Vamos ver aqui. A gente precisa de tijolo de argila, ember, corante vermelho e rocha. Isso não é difícil, a gente tem. É argila, aquilo ali, deixa eu ver. Eu acho que precisa de isso aqui pra fazer, se não me engano. Ah, é com terra? É. Terra eu realmente não tenho agora. Corante vermelho. Eu tenho um, mas não é difícil fazer. Ih, galera, não tem ember aqui. Nossa, vou ter que ir lá nas outras casas, hein. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer igual vocês falaram. Pega isso aqui. Vou lá, que eu ainda não marquei meu checkpoint ali. Vou voltar pra essa casa. Tem coisas aqui que eu tenho que pegar, né. Depois eu vou ter que voltar a pegar um monte de coisa. Será que não tem mais? Ó, olha isso aqui. Tanto de coisa que eu poderia já ir pegando, olha. Isso aqui. Ó isso aqui, tanto que eu tô precisando. Ah, eu queria essas fornalhas lá também. Gente, tem tanta coisa que eu preciso levar pra lá. Vocês não fazem ideia. Parece que esse lugar tá cada vez mais florido, olha isso. Ai, ai. Gente, eu tô precisando de estrelas e olha só o que que aparece. No momento certo, hein. Tô precisando de estrelas. Ih, eu nunca tenho... Ah, água, galera. Vocês falaram que água dá certo, né. Então tá, vou confiar em vocês. Eu não faço ideia. Ai, 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 ai. Vamos testar. Ui, ui. Ele tá me levando pra ele? Não. Ele me comeu. Se eu morrer aqui, eu tô frita. Eu não tenho estrela. Não. Não. Eu ressuscito, sim. É. Aí eu volto pra lá. Vamos lá. Eu tô aqui na casa. Gente do céu. Eu esqueci desse detalhe. Eu tô sem estrela. Nossa, eu tenho que pegar aqui. Se eu não pegar as minhas coisas, eu tô frita. Peguei. Ressuscita. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho os pacotes. Eu vou usar. Vamos lá. Sem pacote não dá pra mim pegar meus itens. Vem aí, itens. Vou morrer. Ressuscita. Isso. Cadê, 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 cadê? Aqui, aqui, aqui. Nice. Acho que eu peguei tudo, hein. Parece que tá faltando alguma coisa. Eu acho que eu perdi alguma coisa. Eu não faço ideia do quê. É uma coisa só. Tá faltando aqui. Eu não faço ideia do quê, hein, galera. Quem viu, sabe e me conta aí. Opa, não posso ficar ali, não. Senão vai destruir. Ah, deve ser o negócio da água? Não. Ah, esse bicho quer. Ah, vamos lá. Ui, ui. Cadê a água, meu, gente? Vocês falaram da água? Oxi. Tá difícil. A água ficou no lugar errado. Isso, peguei a água. Vamos lá, a gente vai tacar água nele, hein. Ixi, tô levantando. Eu vou morrer. Eu ainda tenho oito de vida. Tá de boa. Aham. Beleza. E... Ah, não dá pra colocar água nele assim, ó. Ó. Será que ele... O que será que aconteceu com ele? Bom, morrer... Acho que ele morreu não, mas... Ele desaparece com água, galera? Se for ruim, eu queria ter matado ele. É, galera, ele desapareceu. Ah, nem, gente. Vocês me deram uma dica ruim. Ele desaparece. Eu quero é matar. Não tirar ele do meio do caminho. Mas pelo menos eu tô com estrelas. Vamos lá. Eu acho que é o último, hein. Não tenho certeza. Vamos. Ah, lar doce lar. Aquele lá não vai ser mais lar doce lar. Aqui que vai ser. Então, ok. Agora, gente. Vamos que vamos. Eu tô lotada, né? Aê, agora sim dá pra fazer. Tcharam. Isso aqui, galera. É só o totem. É só o totemzinho. E eu vou botar ele aqui. Hahaha. Qualquer coisa eu posso tirar. Mas os homens selvagens... É que assim... A gente pode colocar baú pra lá. Não precisa ser baú aqui. Isso aqui é pra atrair eles pra vir pra cá. E aí, agora eu vou ter que pegar esses homens selvagens. Mas aguarde pro próximo episódio que vai ser muito legal. Tchau. E aí, gente.